Eu vou te falar que 80% das pessoas que a gente pega em processos de coaching, em formação e com dificuldade, o sujeito tem crenças péssimas com relação a dinheiro, e quando eu falo crenças péssimas, são coisas que ele herdou e que hoje pra ele não funciona mais, e o cara não se dá conta disso e leva a vida em torno disso, ele muitas vezes tem sérios problemas de relacionamento, e quando eu estou falando de relacionamento, não é só de relacionamento amoroso, às vezes é relacionamento com sociedade, é relacionamento com as pessoas, ele tem dificuldades relacionais, e isso está diretamente ligado às crenças que ele herdou, e o outro é a percepção que ele tem sobre prosperidade e sucesso, ou seja, muitas vezes é se conformar com a mediocridade, porque um dia ele aprendeu que é aquilo. Então essa é a proposta do modelo, essa é a proposta da metodologia, trazer essa desconstrução, e muitas vezes, muitas não, a maioria das vezes, e a maioria esmagadora, assim, de mais de 90% das pessoas, não sabem quais são os seus fatores limitantes em cima desses tópicos. E elas são, e às vezes, eu sempre digo que é o seguinte, é como se fossem umas verdadeiras Ferraris, no que diz respeito a potencial, acelerando com freio de mão puxado. São pessoas com um potencial absurdo de realização de dezenas de coisas, como esse menino, por exemplo, que vocês viram no vídeo, mas é uma Ferrari com freio de mão puxado, não hoje, mas já foi, com baita de um potencial, um cara criativo, competente, sabe, que gosta de executar, que é de execução, mas uma série de paradigmas que o trava, por conta de crenças herdadas. Ah, então você está dizendo que a mãe e o pai dele ferrou com ele? Não com a intenção, mas ferrou. Por simplesmente modelos mentais ultrapassados, coisas de outros tempos. Você acha que a minha mãe, quando ela falou para mim, não sai do seu trabalho, não vai empreender, não vai fazer isso, ela queria ver eu me ferrar? Não, mas o modelo mental dela não podia, e não tinha capacidade, de perceber algo. Ela não conseguia ver, por conta da experiência que tinha algo que eu já tinha visto. E aí E aí E aí E aí E aí